Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a fazerem esse kitzinhos de hair clips que tá super em alta Que o pessoal tá gostando bastante, coloca aqui pro pessoal ver, tá vendo? Pessoal, aqui tem esse daqui que é amarelinho e ele vem com, que a minha mãe que fez, e vem com granulados E esse daqui é rosinha com florzinha, esse daqui tá azulzinho e é um pirulito Aí eu fiz vários modelinhos e eu tô vendendo super bem esses kitzinhos com três hair clips, né? Que são três bicos de pato Aí algumas vão perguntar pra mim qual o tamanho Só que não tem tamanho, gente, do bico de pato Um tamanho exato É o tamanho que você achar melhor, que você acha que vai ficar bonitinho Pessoal, tem esse daqui Coloca aqui, ó Que é muito duplo, que tem aqui ele é meio pretinho ou meio marronzinho Que vem com essa abelha Abelha E aqui é douradinho, só o glitter e só a fita E aqui é preto com umas florzinhas, igual marrom E cada hair clip tem um tema diferente É que cada mãe pede, tá pessoal? Então, aqui você cria, você usa esses hair clips É bom que dá pra usar bastante a imaginação Dá pra fazer do jeito que vocês quiserem, tá? É... não é difícil, é fácil A gente pode usar restinhos de fita É... EVA com glitter, botões, pompom, lonita Vários materiais que a gente tem, assim, em pequenas quantidades Que são restinhos A gente pode tá utilizando pra fazer esses hair clips E também tem esse daqui do anicórnio Que... esse daqui é rosinha com anicórnio Esse daqui é roxinho, meio lilás Com esse daqui E esse é o... de novo Vocês perceberam que a minha... A minha ajudante tá de volta, né? Esses dias eu fiz um vídeo que ela não tava Mas hoje ela tá de volta Então, ó A gente vai precisar de três bicos de pato Eu tô usando esse bico de pato Já disse que a gente pode usar qual a gente quiser, tá? Não precisa ser esse tamanho Eu tô utilizando o de quatro e meio Mas vocês usam qual vocês quiserem Vocês podem usar a imaginação de vocês, tá? E a criatividade E a criatividade, isso mesmo Então, o tema que eu escolhi pra fazer esse hair clip agora Vai ser da Minnie Então, eu tô usando esse aplique da Minnie Que eu comprei na Mania de Fitas, tá bom? Muito bom O preço é bom Ela... Chega rapidinho, não demora O valor do frete também é legal Vou usar pompom vermelho e preto Vou usar a fita pra tá encapando os bicos de pato Que é a fita número 2 10 milímetros Eu vou tá usando preta e vermelha E vou tá usando essa daqui também, número 2 Que é de lurex com glitter Aqui, ó Essas de lurex, tá bom? Então, vamos lá Cola pega mil Pessoal, tem... A gente vai pegar, ó O bico de pato E vamos começar a encapando Pessoal, esses daqui são do mesmo tamanho Mas é um prateadinho E esse é da mesma tampa Que eles são meio grandinho e meio pequenininho Mas é do mesmo tamanho Tem esses tantos enganados Agora dá licença pra mamãe Aí eu tô usando a cola pega mil Pra colar a fita Aqui, ó Eu faço só um pouquinho Pessoal, vocês sabem que Criança não pode mexer em colo Porque queimou o doidinho da criança, né? Só adulto Isso mesmo Peraí, gente Tem que apertar devagarzinho Pra não... Sair muita cola Sair muita cola Aí, ó Já apertei forte Não era assim Aí eu tiro excesso aqui É Porque ela tava meio entupida É Aí aqui a gente tinha que ter... Eu tinha que ter feito isso antes também, ó Descelado Aí eu venho aqui Acho que essa parte todo mundo sabe fazer, né? Que é encapar o bico de pato Mas é que eu postei num grupo E me perguntaram Com qual cola que eu encapava os bico de pato E agora minha mãe vai ter com a mãe muito cuidado pra... Tira o dedinho Tira o dedinho Tira o dedinho Dentro do bico de pato Aí eu faço assim Eu postei no grupo Os meus hair clips E muita gente perguntou Como que eu colava o bico de pato A fita no bico de pato E como que eu costumo dar uma seladinha pra eu estar apertando, tá, gente? Pessoal, a gente... Deixa a mãe falar agora E também perguntando o valor que eu vendo Gente, cada lugar... Esse negócio de valor é muito relativo Porque cada cidade, cada lugar, o valor é diferente Não adianta eu tentar vender Igual eu vi na rede social, no Instagram Eu vi uma artesã vendendo os hair clips dela Por R$28,00 Eu não consigo vender na minha cidade por esse valor R$28,00 Na minha cidade eu não consigo Então eu vendo os meus por R$17,00 E ainda tem gente que acha caro, viu? Então aqui o preto Vou encapar o outro de vermelho Vamos aqui passar o vermelho Então cada lugar é um valor Não tem como tá falando pra vocês em relação ao valor, né, filho? É E o legal dos hair clips que vocês... Pessoal, você não pode descolar isso daqui A mãe puxa muito forte Aí pode descolar E a minha mãe não faz por causa de estragação, né? Aí pessoal, o... O legal dos hair clips Que é pra ser usado os três de uma vez mesmo no cabelinho da criança Vocês podem estar brincando com os penteados, né? Colocando o clip Os três de um lado só Eu costumo colocar na minha filha dois de um lado e um do outro A gente usa a imaginação, né? A criatividade também na hora do penteado Então esse aqui, o preto, o vermelho Agora eu vou encapar esse daqui Esse daqui A fita de alorex Então essa parte aqui não tem erro, né? Eles têm uma saída boa Eu postei E em seguida Eu já consegui vender bastante deles Vocês viram o tanto que eu tenho já pronto Que eu mostrei É os que as pessoas encomendaram pra mim Porque eu não trabalho com pronta entrega É muito difícil eu ter um lacinho pronto em casa Eu trabalho mais por encomenda E pessoal, sempre a minha mãe fez lacinho desse jeito E faz tempo que não deu pra ela fazer um pouco de vídeo Porque sempre eu tava usando o celular pra mim ver vídeo, né? Isso E aí eu não podia ver muito vídeo Fazia tanto tempo que a minha mãe não vejava você E depois que ela terminar de fazer o laço Ela veio colocar o biscuit, colocar uma colinha Aqui, ó E depois... Então, ó Já tá pronto Já encapei A gente vai fazer assim Tem o vermelho sem grito Dá licença Agora a gente vai fazer assim Dá O aplique O aplique Do lacinho Eu vou colocar No preto Eu colo Com a Tecbond Que eu acho que é melhor E não Tem perigo E é melhor do que essa De tá soltando Cola quente Eu acho muito Grosseiro Então eu passo aqui A Tecbond aqui E a gente coloca aqui Eu não sei o nome dela Mas eu sei o negocinho que faz A gente sempre cola Na ponta E deixa essa parte aqui Pra tá apertando Tá bom? O inflexível que a minha mãe faz Ela cola e coloca na ponta Eu ensino Olha aqui, ó Como que fica, ó Não tem excesso de cola Colou Tá bonitinho Agora o próximo Eu vou fazer aqui No Aqui na Dos pompons Dá licença, filho Dá licença, filho Se não seca a cola Aqui Vermelho Pessoal A minha mãe tá colocando Um pompom Porque eu amo Preto Só dois Não Vou colocar mais um Aqui É um pinguinho Sobre, gente Porque é até que Bom, vocês sabem Que ela mancha Se colocar muito Mancha a fita Quantos que eu tô fazendo Que tá no negócio Aí aqui, ó Aqui Vou tirar uma pontinha Aqui desse pompom Ficar um pouquinho Mais redondo Pronto Pronto Aqui, ó E o outro A gente vai deixar Assim mesmo Com um brilhinho Que essa que é a pegada Fazer diferente Não precisa ficar Os três Tudo Decorado Pode ser Apenas uma fita Decorada Se tivesse Se eu tivesse Uma fita de poá Aí eu poderia Tá colocando aqui Uma fitinha de poá Então A pegada é essa Aí uma dica Que eu tô dando Pra colocar Nessas cartelinhas Do Da faixa RN De bebê Eu achei Que fica Super legal E no meu caso Eu uso Peraí, filha Do meu tamanho A minha mãe Corta esse daí E coloca os lacinhos Desse tamanho do papel No meu caso Eu tenho Carimbo Então eu carimbo Aqui A minha logo E coloco O lacinho Pronto Aqui, ó Esse daqui É um Um hair clip Do tema Mini E muito fácil De fazer Tá bom, pessoal? Aí como eu disse É só tá usando A criatividade Ó, esse daqui eu usei o tema Unicórnio Aí eu coloquei Unicórnio As cores Candy Color E um lacinho Com glitter Esse daqui eu usei Um tema vermelho Usei a fita De lurex Essas flores De pérolas E o pompom Que tá super em alta Né? Agora no inverno Então a gente Usa a nossa criatividade Pessoal Tá vendo? Agora Assim que fica o jeito Ó Não é assim Não dá, filha Aqui, ó O cacto Dá licença, filha Aqui eu usei o cacto Procurei usar um pouco As cores que tá no cacto E joguei esse verde aqui Porque São coisas que tá Meio que parada Então a gente Pode tá usando E sai, entendeu? E agora Tá no inverno Das cores Neons Aí Esses daqui O chanelzinho Eu sempre faço assim Ó Dou uma apertadinha Coloco um pouco De spray de cabelo Pra tá ficando Um pouco durinho Pra ficar armadinho Bom Espero que vocês Tenham gostado É Deem o seu like Se gostaram Pra cima Ou pra baixo Não importa O importante É que dê o like E se vocês gostaram Se inscreva no canal Aperta o sininho Da notificação E Se gostar Deixa o seu like E Desculpa qualquer coisa Aí Tá bom, pessoal? Eu vou ver Se eu consigo Tá fazendo Outro vídeo Pra vocês Com aqueles Pompons grandão Que tá usando Agora também Tá? Beijo Fiquem com Deus Até o próximo Vídeo Tchau 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 Que muito legal Tchau